Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos ao convidado maravilhoso do dia, de vez em quando a gente tem homem no programa, quando o homem vale muito a pena, e ele vale muito a pena. Ele é produtor, diretor, empresário, ator, cantor, pianista, compositor, sabe antes de todo mundo se vai chover, dança Lady Gaga com o pai Maurício de Souza, amo o Totoro como eu, tenho o melhor TikTok do Brasil, tenho a única família que realmente parece feliz no Natal, amo o marido, beijo o marido em todos os lugares, e posto os beijos, e perde seguidores, e dane-se esses seguidores horríveis. Ele faz música pra haters, ele é uma voz importante na defesa dos direitos LGBTQIA+. Ele é gato, ele é atlético, ele é bem vestido, ele tem um bom peitoral, ele é Mauro Souza! Gente, acho que foi a maneira mais legal que já me apresentaram, sério. Ah, eu sou muito boa em apresentações. E eu também queria dizer, porque a gente se encontrou antes aqui de começar o podcast, e eu fiquei me segurando, Tati, pra dizer que eu estar aqui é um motivo pra dizer pra mim mesmo que eu venci na vida. Eu tô muito feliz de estar aqui, Tati. De verdade, assim, eu acho você incrível, eu acho o podcast incrível, e ser convidado pra vir pra cá é realmente um… Até bebi uma água. Me fez me sentir muito bem comigo mesma. Ah, mesmo eu chegando abatida, que a gente chegou junto, toda cagada, eu com vergonha. Maravilhosa, maravilhosa. Então, eu preciso contar que eu fiquei pesquisando pra fazer o roteiro, e aí eu mandei mensagem pra ele onze e meia da noite, de um sábado, perguntando como é que eu fazia pra virar amiga da família dele, porque é muito legal, né? Vocês são muito legais. Que bom. Como faz pra ser você? Essa é a primeira pergunta. Vocês são legais mesmo? Porque vocês são muito legais. Ah, eu acho que a gente é, Tati, assim. E que bom que isso transparece, porque a ideia, assim, pelo menos nas minhas redes, é essa mesmo, da gente compartilhar mesmo o dia a dia, assim, do meu lifestyle, da minha família, da minha vida. E nós somos uma família muito feliz, assim, de verdade. Pra quem não sabe, vamos explicar tudo aqui. Vamos explicar, né. Vamos explicar, vamos explicar. Você é filho do maior cartunista brasileiro. Eu sou filho de Maurício de Souza, o ícone. Somos em dez filhos, tenho nove irmãos. E eu sou irmão da Mônica, sou irmão da Magali. Eu sou o Nimbus, o personagem das histórias em quadrinhos, aquele que tem… Nimbus é a nuvenzinha que vai chover. Nimbus, posso contar isso pra vocês, que é o nome da nuvem que se forma quando vai chover. E quando eu era pequeno, quando o Nimbus surgiu, que tinha mais ou menos uns seis, sete anos, houve um episódio no meu sítio que ia cair um temporal, Tati. O céu, assim, tava… A ventania, barulho, tudo indicava que ia ser uma tempestade. E meu pai começou a gritar pela casa inteira, fechem as portas, fechem as janelas. Seis anos, tipo uns cinco, seis anos. Eu fiquei apavorado, assim, traumatizado, Tati. Eu nunca mais fui o mesmo. E desde então, eu olho pra uma nuvem, assim, de chuva. E eu fico com muito medo até hoje. Vai chover, vai chover. E você, pequenininho, ficava perguntando, será que vai chover? Será que vai chover? E nem só isso, assim… Por exemplo, ao invés de assistir desenho animado na televisão, eu queria assistir a canais de meteorologia. Pra saber se ia chover. Então, realmente, não tinha como a característica do Nimbus ser outra, né? E ele é essa pessoa deliciosa de conviver. Ele é… Juro, acho que a palavra pra definir o meu pai, ele é muito fofo. Ele é fofo o tempo inteiro, Tati. Assim, trabalhando, em família. Ele é sempre fofo, ele tá sempre de bem com a vida. Ele tá sempre sorrindo. E eu acho que isso que você falou, da gente ser uma família assim, vem muito dele também, né? De ele também proporcionar isso o tempo inteiro. Com ele não tem tempo ruim, Tati. Às vezes até isso é… A gente sente falta de que às vezes, né, venha uma bronca ali. Venha um pulso firme numa hora específica. Mas ele é fofo. Mas ele é fofo. Sobrou pra sua mãe dar as broncas. A minha mãe, ela é um pouco mais sem medo também. Também ela tem essa coisa japonesa mais tradicional. Da ordem, do comportamento. Mas sabe que a gente tá falando de personagem, né? Não sei o quê. E a gente faz, pelo menos eu faço, terapia já há um bom tempo. E é muito comum, eu percebo assim, dos meus irmãos também. A gente comentar que às vezes a gente se prende muito ao personagem nas nossas próprias vidas. E achar que a gente… O personagem que o nosso pai criou. E que então a gente acha que a nossa personalidade é aquela. E só aquela. E a gente tem que ser daquele jeito. Então a gente meio que se prende a essa ideia. E isso é levemente aprisionador, assim. Interessante. É, porque a gente acha que a gente tem que ser aquilo, né. Que aquela representação, ela tem que então… O Nimbus é o quê? Ele é mais medroso? Ele é mais medroso. Ele também gosta muito de mágica. Porque na época, com uns 10 anos, eu também queria ser muito mágico e tal. Ele é muito amigo de todo mundo. Ele é super aberto, quer sempre não sei o quê. E nem sempre é assim, né. E mesmo as outras personagens também. Mesmo a Marina também fala bastante sobre isso. Desse lance de desenhar. Ou mesmo a Mônica, desse lance de ela ser bravinha. Magali não está em casa agora comendo melancia. Não está em casa agora comendo melancia. Ela precisa fazer muita terapia pra se libertar. Pra saber que não precisa ser assim. Não precisa. Então fazer essa diferenciação, né. De qual é a minha vida. O que eu sou, independente do que meu pai é também. Haja terapia. Haja terapia. Você está na terapia há quanto tempo? Há uns 15 anos. E eu não faço só terapia individual. Eu estou há 20 e não tem ninguém famoso na minha família. Então assim… E eu faço individual e em família. Toda semana. A em família quem que está? A gente está com esse núcleo principal de Maurício Alice. Meus pais, Marina, eu e o Maurício. E aí o psicanalista vai na casa? Não, a gente fazia antes presencial. Agora a gente está fazendo mais virtual. Online, cada um da sua casa. Cada um da sua casa. E seu pai vai? Vai! E ele fica mais quietinho. Vou expor ele também, né. Vou expor todo mundo, que delícia. Não, ele fica mais quietinho. Mas ele é super participativo. Às vezes ele é meio arredio, assim. Ai, não vou não. Sua mãe manda nele? Ela tem uma cara de que manda nele? Manda! Nossa! Manda! Que maravilhosa! Maravilhosa! Manda, manda sim. E inclusive na hora da terapia. Às vezes ela fala por ele. A gente fala assim, não mãe. Deixa ele falar. Ele tem que falar, ele tem que se expor. Mas ele não tem muito costume de falar sobre os sentimentos. Então é uma coisa que a gente tenta puxar dele, assim. É, um homem de 80 e 87. Puxar dele assim, o que você está sentindo? Eu estou ótimo. Eu estou ótimo. A vida dele está sempre incrível. A gente meio que sempre... Fala alguma coisa aí ruim, pai. Pelo amor de Deus. Pois é, pois é. Mas é uma delícia. Ele está sempre muito aberto, assim. Agora, isso de você ser artista e filho de artista. Você, eu fiquei te vendo no TikTok. Me stalkeou. Me stalkei. Você toca piano lindamente, canta lindamente. Compõe, encontra os haters lindamente. Você estudou. Onde que você estudou? Você estudou num lugar chiquérrimo em Nova York? Estudei no New York Film Academy. Chiquérrimo. E, mas você trabalha lá no... Na MSP, na Maurício de Sousa Produções. Na Maria... Eu amo, gente. A pessoa... De onde eu tirei uma Maria? No Maurício de Sousa Produções. Que, inclusive, eu vou levar a Rita lá pra conhecer. Porque é tudo temático. É maravilhoso. Até borracha temática. O açúcar temático. Maravilhoso. Como que é pra você esse equilíbrio? Porque você acabou... Você é um artista empresário. Você é um artista que cuida dos negócios do seu pai. Mas também, quando tem um musical, você dirige. É isso. Como que é essa mistura? Eu vou começar um pouco do começo, Tati. Tá. Pra chegar onde... Na resposta final. Tudo começou com Elton John. É isso, Tati. Porque quando... Porque quando eu era... Quando eu tinha, sei lá, uns seis, sete anos. Antes que eu comecei a tocar piano. O Elton John era, assim, o meu ídolo. Ele é maravilhoso. E por vários motivos, assim. Não só pela música, pela voz. Mas acho que também pela postura, já. Pelo comportamento. Porque acho que naquela época, eu já via ele já falando que ele era gay. Já se vestindo daquele jeito. Com, sabe? Sem medo. Com sete anos, você sabia que você era gay? Eu não tinha consciência. Eu sempre fui gay, nasci gay. Mas eu acho que eu não colocava em palavras. E eu acho que o Elton John foi o primeiro que eu olhei. E falei assim, que legal ele ser o que ele é. Acho que na minha cabeça, no fundo. Acho que era isso que eu tava querendo dizer pra mim, né. Então eu já olhava ele, já achava ele o máximo. E eu tocava piano meio que inspirado nele. Né, já com oito anos. E aí, comecei a tocar piano. Comecei a tocar piano. Queria ser o Elton John. Comecei a fazer aulas de teatro. Pra melhorar minha performance como pianista. E aí, juntei teatro com música, piano, cantar e não sei o quê. Assim, num período aí de dez anos, vai. Que eu fui desenvolvendo, estudando tudo. Fui parar nos musicais. Então, toda a minha bagagem, assim, antes de entrar na MSP foi fazendo musical. Fiz musicais da Broadway aqui no Brasil. Então, adquiri essa bagagem. Pra que, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo eu vi na MSP que existe uma oportunidade de eu também explorar ali esse conhecimento que eu tava adquirindo. Em cima de espetáculos musicais. Mas com que idade você vai pra Nova York? Eu fui com 17. Ah, então foi antes. É, foi antes. E aí você morou um tempo lá. E aí você estudou piano, canto… Estudei atuação. Ah, atuação. É, atuação. E aí eu vi que existia uma oportunidade na MSP pra eu trabalhar isso e eu vi que eu podia agregar. Que eu podia somar a MSP, né, com o meu conhecimento. E eu tive a sorte, Tati, de que meu chefe é o meu pai. Então, ele me conhecia, sabia do que eu era capaz sabia da minha competência. Ele que proporcionou… Você é o único filho que trabalha lá? Eu, a Marina e a Mônica. E o Marcelinho também tá começando lá. Tá. E ele me proporcionou os estudos todos, né. Então, ele sabia quem eu era. E pro seu pai deve ser um prazer poder os filhos continuarem ali. Com certeza, com certeza. De não serem só acionistas, né, Tati. Mas executivos ali também. Então, pra ele também era super importante isso. Eu só penso em Succession. Você viu essa série? Não ainda. A Marina fala assim, Mauro, você precisa assistir. Eu falei assim, eu sei. Porque a sua história é o oposto. Porque o Logan Roy tratava os filhos mal. Não deixava ninguém assumir os negócios. Pois é. Você é o Succession feliz. E aí, eu fui pra lá e eu tô lá até hoje. E faço muito trabalho com muito amor. Com muito carinho. Com muito respeito ao legado do meu pai. Eu sou o diretor da parte de live experience, né. De experiências ao vivo com a turma da Mônica. Então, os parques, espetáculos musicais e eventos. Mas é que você dirige quando o teu… Eu dirijo. Ah, demais. Eu sou o diretor e produtor geral dos projetos. E você nunca atuou. Eu sei que você vai atuar no filme, você vai fazer seu pai. Gente, que coisa… Mas no teatro, você chegou? Nos da turma da Mônica, eu realmente fico bem concentrado como diretor e produtor. Mas eu continuo a minha carreira como ator, né. Tanto que eu vou fazer, de fato, o filme… Vai fazer seu pai, sensacional. É, vai sair o filme… E vocês se parecem muito? Muito. Muito essa parte de fisionomia. Realmente, não tinha outra pessoa. E eu fiz esse, foi o último trabalho. E primeiro trabalho no audiovisual, porque minha experiência até então tinha sido no teatro. E agora também como influenciador. Quando lança o filme? Não sei. Mas já acabou tudo? Não sei, já acabou. A gente já gravou. E como foi fazer seu pai? Você tinha… Deve ser uma coisa forte. É tipo um… Como é aquele negócio que a gente faz de vez em quando? É uma constelação familiar? Foi louco, foi muito louco. Eu interagindo ali com… Eu, como meu pai, interagindo com as minhas irmãs, que ali são as minhas filhas. Nossa! Uma loucura. Mas assim, Tati, eu diria que eu gravando o filme, eu pude sentir todos os sentimentos que eu acho que existem no mundo, assim. Desde uma felicidade extrema, a um medo extremo, a receio, a excitação, a nervosismo, a tudo. O que eu tive, e que foi muito legal, e que nos aproximou ainda mais, foi que eu ligava pra ele e falava assim, pai, me explica um pouquinho mais esse período da sua vida. Como é que foi? Tati, eram horas, assim, ele contando história. E era uma delícia. Era uma delícia. Poder ouvir do meu pai, sabe? Porque isso também te dá uma coisa da ancestralidade, você entender de onde… Totalmente. Não. Faz você entender melhor quem você é no mundo, né? Isso, sem dúvida, assim, muito do que eu sou, vem também dos meus pais, do meu pai. Então, quanto mais eu conheço ele, mais eu me conheço também. Então, é uma troca muito, foi uma troca muito feliz. É, porque acho que mágoa talvez seja uma palavra meio ruim, mas assim, tem mistérios da pessoa. Ah, claro. Né? A minha mãe, eu falo com ela 200 vezes por dia, mas tem milhares de coisas que eu não sei. Sim. Porque a pessoa tem lá os buracos delas, os mistérios, tal. Você poder estudar tão perto, isso deve ter umas curas psíquicas, assim. Com certeza. E era uma coisa assim, né? Como eu falei, o meu pai, ele realmente, às vezes, ele evita de falar sobre os sentimentos próprios e tal, não sei o quê. Principalmente aqueles que são, às vezes, um pouco mais negativos, ou que o deixam mais entristecido e tal. Mas eu queria puxar isso também, né? Porque ele teve… A vida dele foi super difícil, assim, nesse começo da vida dele. E eu queria puxar isso, mas pra ele, ele… Ele trava aí. Ele trava. Ele sempre vê de uma maneira muito positiva. O que é lindo, né, Tati? Mas nesse sentido, eu queria também ter outros… Pra construir um personagem, você precisa saber o que dói ali. Exatamente. Então, foi um trabalho bem prazeroso, difícil. No sentido de eu estar a primeira vez num audiovisual interpretando o meu pai. Foi uma experiência, assim… Tati, acho que uma das mais incríveis da minha vida. Muito forte, né? Muito forte. Muito forte. Muito forte. E eu nem pensava muito, Tati, porque se eu racionalizasse… Você conseguiu mostrar alguma tristeza, dureza do meu personagem? É… Porque… Pelo que eu acompanhei, assim, das suas redes sociais, você também vem de uma coisa… Vem de uma palavra horrível. Você também tem um olhar muito positivo pra tudo. Isso foi um aprendizado com ele. Acho que sim. Mas eu acho que na tua análise, você tem que caçar ali onde estão as dores também. Sim, sim. Mas também eu não queria exagerar muito, porque esse não é meu pai. Ele não queria que também… Ele não é uma biografia não autorizada. Por que eu tô passando aqui uma tristeza no homem, gente? Ele é feliz. E não é uma biografia não autorizada. Ele viu, ele leu, ele autorizou. E o que ele não queria era se mostrar uma pessoa que ele não é, né? Ele realmente não gosta de… E uma pessoa que fez dez filhos, né? Ele curtiu bem, ele é feliz. Curtiu a vida, curtiu a vida. E eu acho que eu pego um pouco disso sim, Tati. Na hora que eu tô ali mostrando nas minhas redes sociais um pouco da minha vida, da minha relação com a família. É… Eu acho que é isso que no final dos contos eu quero mostrar também, Tati. Quero que seja leve, quero que… E eu percebo que ao mostrar que uma relação, uma afetiva, ela pode ser assim, linda, feliz, ter uma família… Que apoia, que te abraça, que tá tudo ótimo. É isso, Tati. E eu percebo que isso modifica e ajuda muita gente. Nossa, eu imagino. Muita gente. Assim, ao mesmo tempo que eu recebo muitos comentários péssimos, muitos haters… É, eu entrei ali, eu sofri. É, é um pouco tenso. Nossa… É um pouco tenso. É que você não apaga, a gente tava conversando sobre isso. Não apago, não apago. Dependendo de como eu uso aquele comentário, né? Porque às vezes eu faço músicas. Se eu exponho muito aquela pessoa, eu não mostro quem é a pessoa. Até por indicação de uma advogada. Mas eu uso aquilo de alguma forma. E uma das formas que eu encontrei foi fazendo música, né? Eu comecei a compor em cima desses comentários. Porque muito estranhamente, Tati, eles me inspiram. Porque eu acho que quando eu quero falar alguma coisa, mostrar alguma coisa… Eu acho que eu tenho uma coisa em mim de que eu quero ser crítico. Eu quero utilizar a minha arte pra ser crítica. Eu tenho uma acidez muito boa ali, mas ela é encapada por uma coisa fofa. Então, a notícia chega mais longe. É isso que é muito legal no seu trabalho. Porque eu acho que se você entrasse lá e falasse… Ah, seus ignorantes vão à merda, não sei o quê. Morria ali. Como você transforma aquilo numa música que é divertida e engraçada? É a cidadã da dar o recado que tem pra dar, mas ela é embalada numa coisa. Tipo, eu tô feliz aqui na minha casa, no meu piano. Aquilo chega mais longe. Aquilo tem uma vida mais longa. São muito bons os vídeos. Essa ideia, eu acho que isso representa a minha personalidade, o meu lado artístico. Acho que é assim que eu penso. Se é pra eu falar sobre isso, é assim que eu quero falar. E é assim que eu acho que eu gosto de falar também. E eu vi que a galera tava curtindo, assim. Todo mundo falando bem. Não, é muito bom. São muito bons os vídeos. Me deu um gás legal. É claro que eu ouço muita gente falar assim. Mas Mauro, você tá dando voz ao hater. Primeiro que eu não tô identificando quem é. Mas o que eu queria, no final das contas, era trazer uma reflexão acerca daquilo que ele tá falando. Que eu acho que é muito importante. É importante a gente pensar, é importante refletir. Porque aquele tipo de comentário é muito comum. É, você não tá dando visibilidade a um hater. Você tá dando visibilidade ao que a comunidade LGBTQIA mais sofre. Eu ouvi sempre. O dia inteiro. O dia inteiro. De todas as pessoas insuportáveis no Brasil. E eu tô num lugar muito privilegiado, Tati. De ter a família que eu tenho, de ter a vida que eu tenho. E eu quero, de alguma forma, trazer uma força, uma visibilidade pra quem não tem. Então eu realmente, eu transformei isso tudo, Tati, num objetivo de vida, assim. Isso é um dos pilares mais importantes da minha vida hoje. De eu realmente falar sobre isso. De eu abraçar a causa. E isso tem me feito muito bem. Mas nem sempre foi assim, Tati. Por quê? Tudo isso começou, acho legal falar isso, em 2018. Ou seja, há pouco tempo. Em 2018, quando o meu pai, ele postou no Instagram dele. Uma foto dele, eu e o Rafa, meu marido. Que está aqui, inclusive. Que está aqui, que é belíssimo. Estou juntos há 15 anos. Sim, 16. 16, estou atrasada um ano. E ele postou uma foto e escreveu. Eu com o meu filho e o meu genro. Só, ponto. Tati. Galera enlouqueceu. Foi só isso. Que assim, de repente, de um dia pro outro. Eu ganhei 50 mil seguidores. Aí começaram a vir um monte de gente falando um monte de coisa. Inclusive haters. Eu estava, até então, Tati, numa bolha. Você deu 50 mil seguidores. De um dia pro outro, assim. De repente. Que legal. O que eu faço com isso, né? O que eu faço com isso? É porque você posta um beijo no Rafa, você perde 50 imbecil. Eu perco, mas depois eu ganho também. É muito engraçado. É o algoritmo aí das redes. O algoritmo do mal. E aí, ele postou essa foto. Tati, foi assim, uma enxurrada de tudo quanto é tipo de comentário. Eu fiquei muito assustado. Muito assustado. Mas… Você falou, tem um poder aqui que eu posso usar pra uma coisa muito boa. Eu comecei a, então, mostrar o meu marido, a nossa relação. Só que isso tomou uma proporção em que a minha foto, eu, uma foto minha e do Rafa, foi parar na Câmara dos Deputados. Um deputado olhando a nossa foto, falando assim, isso daqui é o demônio, não sei o quê. Tati, eu fiquei apavorado. É, porque essa galera muito ignorante deve ter associado o gibi pra criança com… Vão ensinar a criança. É a mamadeira de piroca. Exatamente, exatamente. Foi assustador pra mim, Tati. Tanto que na hora, o primeiro impulso foi… Preciso parar com isso. Preciso parar de falar. Vou me calar. Nossa. Só que aí, Tati, isso assim, me causou um transtorno interno. E eu acho que a virada foi quando o Rafa chegou pra mim e falou assim Mauro, você costumava sorrir mais. Tati, isso me pegou de um jeito tão profundo que eu falei assim, não. Não posso ficar assim. Aí que eu comecei a fazer as coisas assim, com esse tom mais de ativismo. De não vou falar. Partiu dessa foto do seu pai. Antes você não tinha um Instagram. Era um Instagram nada. Você não era um influenciador, você era um empresário, um artista. Nem mostrava o Rafa, não mostrava nada. Tirava umas fotos ali, postava umas coisas ali. E essa coisa exibida tava guardada aonde? Eu não sei, Tati. Não sei. Porque eu que sou exibida, a gente é exibido desde que nasce. A gente é exibido. Nossa, e se não sai, pra algum lado precisa sair esse negócio do exibido. E hoje, né, que bom que tudo isso aconteceu. Porque eu realmente me sinto uma pessoa muito mais amadurecida. Muito mais forte. Um artista muito melhor também, por conta disso. Claro que eu não desejo isso pra ninguém. Mas eu me sinto hoje uma pessoa melhor. Então, assim, que bom que isso aconteceu. Isso foi super importante na minha vida. Mas teve momentos de dor. Porque aí entra muita gente xingando. E você nunca tinha sofrido isso. E eu também, Tati. E você foi muito protegido por essa família. Foi muito protegido. E isso foi primordial. O apoio de família é primordial pra vida de um LGBTQIA+. Entendeu, Tati? A família é a nossa base, é a nossa raiz. Por isso que eu, inclusive, faço tanta questão de mostrar a minha relação com a minha família. Porque eu sei quanto isso é importante na vida de um LGBTQIA+. E de novo, assim… Eu me vejo hoje uma pessoa muito mais resolvida por tudo isso ter… Bem resolvida por tudo isso ter acontecido, Tati. Me faz muito bem. Me faz muito bem. E deve ter… Tenho medos ainda e há dores. E naquela época também eu tinha uma coisa meio de automutilação, assim. Porque eu ficava lendo os comentários, Tati. Eu falava assim, deixa eu ver o que estão falando de mim. Ficava lendo tudo, é horrível ler. Horrível, Tati, péssimo. Não façam isso, gente. Não façam isso jamais. Não façam isso. Aí eu parei de ler. Aí realmente hoje eu transformo isso de um outro jeito. Nossa, que lindo. Você sublimou. Aí vira música. Mas antes de virar algo leve… Ah, foi bem puxado. Leve a palavra errada, de novo. Tô usando palavras erradas. Mas antes de você transformar em algo muito trabalhado dentro de você, precisou ser trabalhado muito dentro de você. Não foi pouco não, Tati. Foram anos, assim, sabe? 2018 pra cá, assim. Durante a pandemia que eu acho que houve um… É, aí vem Bolsonaro, pandemia… É, foi. Foi bem tenso, Tati. E como é que é hoje? Essa parte eu realmente não tenho muita informação. Na produção que vocês fazem ali, na Maurício de Souza, o que tem LGBT? Ali, a gente foi todo um… Aconteceu uma grande revolução ali dentro. Principalmente depois de todo esse caso. E também porque eu levantei muito esse assunto na época. E desde então, Tati, a gente começou um movimento interno ali muito intenso. Não só a respeito disso, mas a respeito de diversidade e inclusão como um todo. Porque eu acho que percebemos ali que a gente precisava estruturar esse assunto. Que era um assunto que tinha uma opinião aqui, uma opinião ali, não sei o quê. Nós precisamos ter um entendimento muito mais claro sobre isso. E que isso fosse primeiro feito internamente. E não que a gente ficasse expondo ou colocando coisas pra fora sem um embasamento. Porque aí, se alguém bater, vocês estão muito preparados. Exatamente, exatamente. Então, desde então, Tati… E eu acho que isso realmente… Assim, deixa eu reformular. O Maurício, ele sempre trabalhou diversidade e inclusão nas histórias. Sempre. Tanto que são 400 personagens com diferentes características. Idades diferentes, etnias diferentes. Tem sido digital, tem… Exatamente, PCDs, assim. Tem de tudo, tudo quanto é quantidade de personagem. Só que a gente entendeu que isso precisava ser estruturado. Isso precisava ter um pensamento, realmente, uma pesquisa, um estudo atrás disso. Tanto que a gente contratou empresas pra nos ajudar, específicas pra isso. Hoje, um dos maiores ganhos que a gente teve durante todo esse processo foi a criação de comitê de diversidade e inclusão. Que, inclusive, o Rafa, que trabalha comigo também, ele é um dos heads desse comitê. E aí, todas as ações que nós fazemos pra todos os grupos minoritários, eles têm esse embasamento, né? Eles precisam ter esse embasamento. Da parte LGBT, que é mais especificamente, a gente já teve algumas ideias que já surgiram. Algumas coisas, como, por exemplo, uma das nossas graphic novels, tem uma personagem lésbica, né? Da graphic novel latina, que também já foi uma coisa muito importante pra gente. Dentro das nossas historinhas, a gente também já aborda diferentes configurações de família. Personagem gay, especificamente… E eu vou tomar cuidado pra não abrir tanto essa informação, porque o que eu combinei comigo mesmo é… Quando nós tivermos algo concreto pra falar, eu vou ter o maior prazer de falar. De divulgar. É. Enquanto isso, estamos nos estruturando. Agora, o que eu consigo adiantar é… Estamos num processo que tá dentro do nosso tempo, mas ele é evolutivo e ele não tem mais volta. É um processo que realmente tem sido muito positivo. Que lindo. Mas ele tá dentro do nosso ritmo, Tati. Ele é lento. O que me deixa muito ansioso. Mas, mas… Mas assim, eu também tenho a minha… Até onde eu vou ali dentro, né? Eu faço parte do comitê executivo, que está inclusive acima do comitê de diversidade e inclusão. Mas a gente tá nesse processo e tem sido muito bom. Tem sido muito bom, mas assim, cada coisa no seu tempo. E eu tô muito empolgado, muito ansioso pra poder falar mais sobre isso quando for a hora. Tá bom. E depois que a gente não estiver gravando, você me conta. Eu te conto tudo. E durante o governo do Bolsonaro, você sentiu uma diminuição de apoio? Da parte de quem? Do governo. Apoio cultural. Completamente. A gente… Eu cuido da parte de espetáculos, né? Então, um dos recursos que a gente mais utiliza é a Lei Rouanet. Que é um recurso, Tati, fundamental pra vida cultural, assim, do país. Principalmente, assim, pro teatro, né? Que é especificamente onde eu trabalho. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque houve uma desvalorização imensa, assim, da arte como um todo. Então, a gente penou. Agora, a gente, Tati… Eu também estava num lugar muito privilegiado. No sentido de que a gente tinha condições de manter a estrutura que a gente tinha lá. Porque a gente tinha uma holding forte. Agora, assim, quantidade de amigos e outras produtoras que realmente sofreram… Muita gente quebrou. Muita gente quebrou. E foi muito difícil. Tanto nessa parte cultural, quanto na parte pessoal também, Tati. Porque havia essa desvalorização cultural. Havia essa desmoralização também dessa questão LGBT, principalmente. De diversidade e inclusão. Foi muito complicado. É que às vezes eu fico com a sensação que Turma da Mônica tá acima disso. Que o bolsonarista vai amar a Turma da Mônica. Porque é da infância. Ela tá acima dessas discussões. Mas nada tá, né? Tem fãs e fãs, né, Tati? Tem fãs e fãs que interpretam a Turma da Mônica de maneiras diferentes, assim. Mas eu acho também. Eu acho que a Turma da Mônica tá acima, assim. Ela é atemporal. E inclusive um dos nossos trabalhos ali dentro é justamente… Eu aprendi a ler com a Turma da Mônica. É muito lindo isso. É, a Turma da Mônica, ela é uma grande alfabetizadora, assim, do país, né. Muita gente aprende a ler com a Turma. Muita gente vai pra livro depois. Eu leio… Sou obsessiva por livro. Leio um por semana. Mas eu comecei em Gibi da Mônica. Isso é muito lindo, né. Muito legal. Você já cria desde muito cedo essa conexão emotiva, né. Com os personagens, né, de identificação. Isso é muito bonito. É muito bonito. E é muito engraçado, Tati. Porque muita gente vem conversar sobre isso comigo, né. Com a minha família e tal. E a gente nunca se cansa, Tati. Até as pessoas perguntam assim. Nossa, mas Mauro, você não cansa de falar sobre isso? Ou de ouvir, né, histórias do Turma da Mônica? Não. Muito menos meu pai. A gente adora. Porque a gente sente, quando vem falar conosco, que tem um carinho muito genuíno ali. E que mexe com muita coisa. Porque não é um assunto. É meio que… São todos os assuntos. Tudo, né. Porque é a cultura de um país. É o fomento à leitura. À leitura. É muito incrível. E isso que, assim, Gibi é uma das plataformas que a gente tem lá. Hoje, assim, a MSP é uma grande empresa multiplataforma. Que tem teatro, que tem Gibi, que tem a parte digital, que tem livro, tem parque. Então, são muitas vertentes mesmo ali dentro. O que é ótimo. O que é ótimo. Porque a gente tem, realmente, várias possibilidades das crianças terem esse contato. O que é a miocardite que você teve? Não, eu sempre… Eu vejo que a pessoa teve um problema de saúde, eu já fico nervosa. É uma inflamação no coração que eu tive. E aí, também foi um período meio complicado ali. Porque eu tava, assim… O que causa isso? É nervoso? Eu não sei direito, né. Não sei direito. Mas… Ou pode ser viral, né. No meu caso, segundo os meus médicos, foi um vírus lá que eu não sabia o nome. Pode também ser por Covid. O meu pai, ele tem insuficiência cardíaca. Eu perguntei, ele fez milhares… Meu pai tem 82 anos. Pra mim, insuficiência cardíaca, porque ele é um senhor de 82 anos. O médico falou, não, foi alguma virose. É. Ou é viral, ou pode ser por Covid, que eles falaram, mas eu não peguei Covid. Você não teve Covid nunca? Não tive Covid. Que maravilha. E aí, isso me causou, pelo menos no meu caso, foi como se tivesse um aperto, assim, no coração. Parece que eu tava infartando. Angostia, ai. E aí, eu fui fazer o exame, deu que eu estava infartando, mas na verdade não, eu obviamente fiquei apavorado. Apavorado. É, e aí deu que era miocardite, aí fiquei internado no hospital, assim… E como que você conseguiu se filmar na ambulância? Porque eu ia estar… É que eu não tava com dor, não era dor. Maravilha, irmã rindo. Porque assim, tipo, eu tô numa ambulância, não sei o que eu tenho no coração, eu nunca ia fazer um story. Pois é. É que eu não tava com dor, né. Era um incômodo, não era exatamente dor. Então, eu… E eu… Por que que eu fiz isso? Porque eu já sabia que eu depois ia querer fazer um post… Ia querer contar. Eu queria fazer um post agradecendo o Rafa, que foi o que eu fiz. Porque ele tava ali com você. Porque ele foi, assim, um amor. Ele foi um amor, acho que… Ele foi com você, ele cuidou de você no hospital. Cuidou de mim, não só no hospital, ele cuida de mim sempre. Mas assim, ele tava… Ele ficou ali do meu lado, assim, num momento super delicado, assim, pra mim. Como sempre ele fica. E eu falei assim, não, eu quero enaltecê-lo. Mas tem uma coisa que você se viciou um pouco em dividir sua vida com as pessoas? Porque isso vicia, não vicia um pouco? Vicia, vicia, porque… E o vício também veio, Tati, desse lance de você virar… De eu ter virado um influenciador, no sentido de… Eu comecei a criar conteúdo, aí eu via que tinha engajamento. Aí as pessoas vinham, começavam a comentar, compartilhar. De repente, veio o publi. Aí, ah, ganhei dinheiro com isso. Aí isso começou a virar trabalho. Só que pra isso continuar, você precisa alimentar a rede. Você precisa alimentar a rede, você precisa fazer mais. Aí você entra num ciclo vicioso, um vício. De você querer sempre fazer conteúdo, porque isso virou seu trabalho também. Além de você ter trabalho, você tem reconhecimento, você tem… E você tá levando um tema importantíssimo. Um tema importante. Não é que você tá fazendo unboxing de… Exatamente. De banco. Com certeza, Tati. Isso virou, como eu te falei, isso virou realmente um objetivo de vida. Porque eu acho isso extremamente relevante. Eu acho isso muito importante. Então, é um vício. E aí, é aquela coisa do algoritmo. Você tem que realmente alimentar, porque senão você perde. Hoje de manhã, eu tava com uma rinite horrorosa. Eu falei, ai, peraí, deixa eu me filmar aqui toda cagada pra falar que eu tô com rinite. Eu falei, não! Por que que eu quero me filmar com rinite? Você começa… Ai, vontade de fazer xixi. Opa, deixa eu contar pra galera. É um… Você fica… É uma loucura isso. É uma loucura. E assim, é meio complicado. Até pra quando eu tava pensando nessas questões de compor música. Porque é dessa maneira que eu quero compor mais música. Isso me dá mó tesão, eu acho o máximo. Só que eu tenho um ritmo pra compor. Eu não consigo compor, assim, uma semana depois da outra, depois da outra. Não sei o que, pra eu alimentar a rede social que tá me pedindo isso. Porque isso dá engajamento. Não funciona, assim. E eu não quero que meu processo criativo seja assim. Tem que ter o respeito ao artista. Exatamente, eu quero ter o meu respiro. Eu quero ter a minha inspiração. E na hora que eu tiver que… Que eu compor, eu vou compor. Mas eu não quero ter essa amarra com o algoritmo. Porque eu preciso fazer o negócio. E que bom que também eu não dependo só da… Do conteúdo. É, você é o louquinho do projeto, né? Eu sou o louquinho do projeto. É, então… Eu sou o louquinho do projeto. E isso aí, você tem… Eu sou assim também. É. É difícil. Cabeça que não para, não é fácil. E você já foi pro Japão? Já. Ah, você foi enlouquecedor, né? Não, e Tati, foi assim. Pra mim, ir pro Japão foi uma coisa extremamente importante. Pro meu autoconhecimento também. Porque eu sempre tive uma coisa de não assumir muito a minha descendência japonesa. Até porque eu era… Eu me considerava uma pessoa branca. No meu registro, inclusive, de nascimento, eu sou branco. Foi depois que eu fui pro Japão. E depois que eu fiz o teste de genética, que você vê ali a sua porcentagem de descendência que você tem, que eu vi que eu sou cinquenta e um por cento japonês. Incrível. Eu falei… Opa, eu não sou branco. Eu sou amarelo. Lindo. E quando eu fui pro Japão, eu… Minha mãe foi comigo, me levou pros lugares onde meus avós viviam toda aquela cultura. E eu vi muito de mim lá. Gente, que importante isso. Que importante foi eu conhecer a minha ancestralidade. Como isso foi importante pra mim. Isso abriu muitas coisas na minha cabeça. De eu entender a minha etnia. De eu entender de onde eu vim. E de eu ter orgulho de eu ser um descendente de japonês, assim. Eu tinha questões com meu olho puxado, com minha cara redonda. Com certeza. Eu sou um gato. Porque como a gente sofre à toa. Ai, Tati, pois é. Mas isso é tudo uma construção… Sim. Né, cultural, né, do padrão estética. Próxima vez, vamos junto pro Japão? Porque é o meu sonho. Mas como é que eu vou ficar vinte horas dentro de um avião? Eu perco Rio de Janeiro, eu passo mal. Fora o jet lag. Jet lag é uma coisa bem complicada. Nossa, mas é o meu sonho. Mas foi tão importante, Tati. Foi tão legal. Eu definir o que eu sou. Definir o que eu sou e sentir orgulho dos meus traços. Das minhas origens. Isso foi muito gostoso. E realmente, essa viagem pro Japão foi transformadora. Com a minha mãe ainda. Nossa. E ela fala japonês. Ah, ela fala? Fala, fluente. Mas ela nasceu aqui. Ela nasceu aqui. Minhas avós que vieram de lá. É impressionante como a gente precisa… A gente leva uma vida inteira pra aprender quem a gente é. Deveria ser dado com mais facilidade se o mundo não fosse tão cheio de preconceitos e bullies e essa porra toda. Você contou em alguma entrevista ou nas suas redes sociais que na infância você chegou a sofrer um bullying. Ah, vários. Mas por quê? Eu acho que o principal bullying que eu sofria dos outros, e acho que principalmente de mim mesmo, era por eu ser gordo. Eu tinha um problema seríssimo de me aceitar com o meu corpo. E que eu trago traumas até hoje. Assim, seríssimos. Acho que esse era o principal bullying de eu ser o taxado, o gordinho. E fora isso, eu era muito afeminado. E eu sabia que eu era. E também motivo de chacota, motivo de piada. E isso me fazia ser uma pessoa muito tímida. E que também trago muitos reflexos disso até hoje. É uma desconstrução diária, assim. Mas você tem a lembrança de ter feito bons amigos nessa época? Você tinha uma turminha? Eu tinha, mas era aquela turminha mais tímida. Sabe, aquela tímida do colégio. Eu era amiga dos excluidinhos. Era eu. Eu, assim, total. Era os excluidinhos. O total oposto da minha irmã. A minha irmã era a exibida, a popular. Todo mundo gostava dela, ela falava alto, não sei o quê. Eu olhava pra Marina… Ela era popular. Gatinha da escola. Ela era. E eu olhava pra ela assim, que massa, não quero ser igual a Marina. Tanto que ela foi, assim, a minha referência durante muito tempo, assim. Da minha infância, era eu queria ser a Marina. E vocês sempre foram grudados. A gente sempre foi muito grudado. A Marina, ela é o meu grude. A Marina foi a primeira pessoa pra quem você contou que é gay. A Marina foi a primeira pessoa pra quem eu contei que é gay. Tanto que eu tenho até um post num vídeo que eu fiz. Chorei 14 vezes. Porque ele fez o discurso do casamento dela, que é maravilhoso. Não, e o marido dela, você acabou de chorar também. Muito bonitinho esse vídeo. O chororô. É, o chororô só. O chororô. E porque foi muito emocionante mesmo. A Marina, eu pude confiar nela. Eu senti, mesmo ali criança, né. Porque eu tive consciência de que eu era gay com mais ou menos uns 10 anos. Uma criança. Que eu tive consciência. Não que eu me transformei. Claro. Porque eu nasci assim. Orientação sexual não é uma escolha. Então, com 10 anos, eu tive consciência disso. E ali nesse desenvolvimento, a Marina foi a pessoa pra quem eu senti que eu podia falar sobre isso, né. E pra ela também, na época, era algo muito novo. Você tinha 10, ela… Eu contei pra ela, tinha uns 13, 14. Ah, tá. E ela tinha uns 16. Uns 16. Chuto eu. E era tudo muito novo. E foi uma conversa ótima. Na verdade, assim, eu nem lembro direito. Mas eu contei. Mas eu lembro que assim, o que foi importante pra mim é eu ter falado. Isso saiu da minha boca pra alguém. E eu lembro que houve um momento assim Nossa, eu vou ser gay. E depois se desenvolveu várias coisas. Mas assim, só o fato de ela ter me ouvido já foi suficiente. Sabe, de eu ter alguém ali e dizer Ah, contei. Porque é um negócio, Tati. Principalmente naquela época da década de 90. Tati, qualquer referência que se tinha de gays era extremamente estereotipado. Sim. Pejorativo, era piada. Então, pra mim, era aquilo. Então, eu me julgava demais. Eu achava uma coisa assim Como assim, eu sou gay? Era horrível. Você tentou brigar com isso? Principalmente nessa época em que eu percebi que eu era feminado que eu era gordo e ainda era gay. Nossa, era uma luta interna muito sofrida. Muito difícil, Tati. Muito difícil. E quando que você conversou disso com seus pais? Aí, com 18 mais ou menos foi quando eu tava assim já eu tava namorando já e eu tava já com um aperto muito grande assim no coração de eu esconder isso principalmente da minha mãe que era uma pessoa com quem eu sempre tinha uma relação muito de muita confiança, né. Eu ficava muito mal de mentir pra ela e principalmente sobre isso que é um assunto extremamente importante na minha vida. E ela percebeu que eu tava muito mal. Ela percebeu que eu tava mal que eu tava angustiado eu até tinha brigado com o meu namorado na época e eu lembro que eu sentei no escritório assim, eu tava a cabeça baixa e ela apareceu de repente, Tati. Ela que apareceu foi direto do meu lado Eu amo esses momentos em que a mãe faz assim, ó. Foi isso. Você tá aqui e sai uma manha Foi isso. Esses momentos, né. Ela apareceu. Ela apareceu. E ela sabia, Tati. Ela sabia. Eu não precisei falar. Ela sabia que eu precisava dela. Foi uma coisa meio mágica, assim. É mágico. Esse poder de mãe. E ela simplesmente apareceu tipo um anjo Ela apareceu e ela sentou do meu lado e falou assim Mauro, o que tá acontecendo? Aí eu falei Mãe, eu não consigo falar. Não consigo falar. Não consigo falar. Aí ela falou assim Mauro, me conta. Eu falei Mãe, não consigo. Não consigo. Ela falou Mauro, me conta. Eu falei Não consigo. Até que chegou a hora que ela falou assim Mauro Aí minha voz até fica embargada Ela falou assim Mauro Eu sei que você é gay Aí eu sempre me emociono quando eu falo isso Porque foi o dia mais especial assim da minha vida Ela falou Eu sei que você é gay Eu te amo do mesmo jeito Eu quero conhecer o seu namorado Quero conviver com o seu namorado E aí eu caio aos prantos E até hoje eu choro Choro pra caramba E até hoje eu choro por isso E ela firme e forte lá, Tati Assim como uma mãe tem que ser Sim E esse foi o dia mais importante da minha vida Assim Nossa, deu Deve ter dado um alívio Gigantesco assim Existe o antes e o depois desse dia Porque eu me transformei Eu me transformei naquele dia O mundo se abriu pra mim Por que que os jovens Têm que sofrer isso tanto, né? Ah, Tati É muito difícil Por isso que quando eu me vejo Inspirando outras pessoas Eu espero que ninguém passe Assim, esse sentimento que eu passei De se odiar Sabe? De não querer ser o que você é É muito dolorido isso Sim E eu tive todo o suporte da minha família Sabe? Da minha mãe Isso é muito raro Você ter chegado nessa dor Com uma família Que apoiou e amou tanto Imagina quem não tem Quem não tem E que é isso, Tati Isso é o que é o mais comum É realmente ter É por isso que o Brasil Ainda é o país mais Que mais mata LGBTs do mundo Então eu saber Que eu posso ajudar De alguma forma Me faz eu sentir muito bem Comigo mesmo Eu tô ganhando essa fama De sempre dar um beijo no Rafa É, são lindos os vídeos Tudo quanto é lugar A gente sempre tá dando um beijo E Tati, assim A quantidade Em qualquer lugar Em qualquer evento E aquilo traz esperança pra mim também Porque o meu sonho É ficar 15 anos com alguém E ter vontade de beijar Eu passo seis meses Eu já não quero mais ver a pessoa na frente Então dá esperança pra qualquer pessoa Que bom E mais assim A quantidade de olhar torto Que a gente recebe, Tati O olhar de nojo Assim Ainda? Ainda E assim É muito Gente, o Bolsonaro foi eleito Quer dizer Graças a Deus não tá mais aí Mas quase Agora de novo Foi difícil de novo, né Então É muita gente, Tati Muita gente conservadora É muita gente conservadora É muita gente homofóbica É E eu dou minha cara tapa Eu não levo desaforo pra casa, Tati Eu realmente É Eu não me calo Eu faço Eu vou lá e falo Vou lá e aponto o dedo É Do meu jeitinho Uhum Mas É Eu acho isso importante, Tati Muito importante Eu acho isso importante Muito E seu pai deve ter um orgulho de você Tem E ele fala isso sempre Eu acho isso o máximo Ele falou pra mim Uma vez É Mauro Assim, do nada também Ele falou assim Mauro É isso Continue fazendo aquilo que você acredita Sendo quem você é Foi assim que eu conquistei O que eu conquistei Foi obrigado Maravilhoso Maravilhoso E isso me deu um puta gás, Tati E essa Voltando pra coisa do É Transformar Os haters em música Você faz isso no seu dia a dia Você consegue trazer humor Para as coisas do dia a dia Porque 15 anos casados E felizes E se beijando Vocês devem dar muita risada juntos A gente dá A gente tem um jeito Isso até foi um post que viralizou também Vocês moram separados Eu sei tudo É Tati me stalkeou, gente A gente tem o nosso Nossos modos operandes, né Tati De nosso jeito de se relacionar Que é muito engraçado Que isso causou um enorme Assim, uma discussão Acerca do que nós somos E do que é um relacionamento Do que é casamento Porque a gente não mora junto Nunca morou Nunca morou E não pretendemos morar Eu quero morar sozinho pra sempre Com o meu cachorro Com o Azeitona Com o meu pet A gente não usa aliança A gente nunca fez uma cerimônia De religiosa Ou de casamento Nenhuma festa A gente não tem conta conjunta A gente não pretende Não tem e não pretende ter filhos Só pets Somos pais de pets Mas vocês dormem um na casa do outro? Às vezes A gente já trabalha junto, né Pra começar aí, Tati Tem isso Mas assim, a gente geralmente Se vê como um casal Aos finais de semana Aí a gente fica junto Dorme junto e tudo mais Mas a gente tem Esse tipo de relação Que tipo assim Aí as pessoas começaram a comentar Ah, então vocês não são casados? Ah, então vocês são amigos coloridos? Não sei o quê Pra mim pouco importa Assim, o que as outras pessoas Como elas denominam O nosso relacionamento Pra mim, pra eles Tá funcionando Assim, a gente tá 16 anos E claro que eu não associo só a isso Mas eu acho que essas Essas características Elas simbolizam Uma coisa que a gente está entendendo O que é o nosso relacionamento Independente de De como culturalmente A gente É o que dá certo pra vocês Exatamente Como culturalmente A gente aprendeu Né É E dá certo pra gente E por que você ama tanto Ficar sozinho? Eu amo também Porque a gente fica lendo Fica vendo um monte de besteira Se bem que isso é gostoso Fazer com a outra pessoa também Mas é bom, né Depois de um dia inteiro de trabalho Ah, é bom ficar sozinho Tati Eu adoro ficar sozinho Também Adoro ficar assim Sagitário Sagitário É muito bom ficar sozinho É muito bom assim Claro que nem sempre Mas assim Eu quero ter Quero poder escolher Quando quero ficar sozinho E o Rafa super entende isso Acho que a gente respeita muito A nossa individualidade Assim E perguntam também muito assim Ai, qual que é a fórmula? Como é que vocês fazem? Não existe isso Não existe fórmula É o que vai dando certo ali É o que vai dando certo ali É o que a gente vai conversando Aliás, conversa É uma coisa muito importante A gente conversa Sobre tudo, Tati É o casalzinho, textão Tudo Mas tem DR Ah, claro que tem Peraí que a gente já vai falar de relacionamento Tem outro quadro isso aqui Eu tô ansiosa Vamos primeiro chamar pro quadro Me engana que eu posto Que é o momento em que a gente vai descobrir Que você contou alguma mentira Tá? Sua irmã e o marido aqui pra isso Vamos pegar aqui alguma mentira Essa coisa da família muito feliz no Natal Entendi Mentira É mentira Então pronto Vou falar mal dessa família A gente tá uma hora falando bem Imagina Não Tem O que que tem de coisa ruim ali? Conta tudo ruim Ah, gente Assim, Tati Houve muita discussão Acerca de posicionamento político Tem posicionarista ali Negacionismo Eita Vacina Nananã Mas do núcleo duro ali? Da galera Do núcleo mais próximo Entendi É, ao ponto de realmente eu cortar relações Sair do grupo de Watts Absurdo Sair de grupo de Watts De núcleo próximo Assim É E foi bem tenso Bem tenso Assim, ao ponto de eu Explodir Chegar ao ponto de realmente não falar mais Mas tem homofóbico? Tem sempre Na família? Tem Que é um estilo velho E assim, homofobia Eu tô querendo tirar quem é O marido rindo Ah, muito exposed Mas assim São aquelas Que vão de agressões máximas A microagressões O que que é uma agressão máxima? É tipo De xingar mesmo De xingar Seu viadinho Seu De realmente ser Falar sim E essa pessoa Tava frequentando uma casa Eu quero saber quem é Tati, infelizmente Não vou mudar nome Não vamos mudar nome Mas chegou Mas era alguém que frequentava ali um Natal Ah, mas é Nossa Claro que é assim Como eu falei Minha família é muito grande Tem muita gente Mas é o núcleo próximo ali De que realmente não deu mais E aí você rompeu Aí eu rompi E não fui só eu Né, acho que Acho que quando houve esse embate O principal embate foi político Tati De Bolsominion E não sei o que Negacionista também é muito pesado Negacionista Não consigo Não consigo, Tati Não dá Não dá pra desenvolver uma conversa Não dá pra Não dá pra acreditar Não admiro Não consigo Eu prefiro É melhor Pra nossa relação Estarmos distantes Sim Porque se a gente está próximo Vai dar briga Gente, meu pai é bolsonarista É muito difícil É difícil, né Tati É muito difícil E aí Teve Teve várias Teve violência Teve violência Violência não Teve sangue Violência física Não Verbal e psicológica Ah, mas verbal e psicológica Há muitas Tá, então não é assim O núcleo duro ali é legal Mas tem uns desgraçados em torno Com certeza Tem, tá bom Então não é perfeito Boa E como toda a família Como toda a família Como toda a família Entendi Ótimo Então vamos lá agora pro quadro Nove perguntas e meia de amor Que é a parte que a gente vai Falar de putaria Eu não tô nem aí que o marido e a irmã vier Bom, a primeira pergunta eu já fiz, né Porque você posta beijando o Rafa o tempo inteiro Tem aquele monte de comentário horrível Que você não apaga Você já explicou porque que não apaga Que é… Ah, deixa eu só fazer um parênteses Que eu acho muito legal Porque muita gente pergunta isso Mauro, por que você não expõe o hate? Deixa lá pra gente lá, não sei o quê Teve uma vez que eu deixei Que era uma mulher que falou, sei lá o quê Eu deixei Tati Rolou Um movimento em cima dela E assim, a página dela Era ela com a filha Um negócio totalmente assim Começar a xingar a filha Não, não dá Aí eu falei assim Mas não é isso Não é isso Não é a violência contra a violência Não é essa a ideia É Não é essa a ideia Aí eu falei assim Não, eu quero que haja uma reflexão Acerca do assunto Só ponto Entendeu? Aí Por isso que muita gente fala assim Mauro, eu quero ir lá Xingar a mulher também Não, não é essa a minha ideia Não é essa a minha proposta Ótimo Pessoa boa Tá aí, pra ensinar a gente Apesar de ela ser uma criminosa Péssima Mas a filha não tem nada a ver com isso Mas a filha não tem nada a ver com isso E aí Boa E você trabalha com o Rafa Como que é trabalhar com o marido? É muito legal Vocês não se conheceram no trabalho Aliás, como vocês se conheceram é muito bom É muito bom É muito bom Era um date Era outro date Era Eu tava ficando com o menino E a gente tava saindo já Um dia você estava na Paulista Andando de bicicleta Pode começar do começo Ah, tá A gente tava Eu tava ficando com o menino E a gente tava ficando já alguns dias A gente foi sair de bicicleta A gente tava apaixonadinho Assim, né Naquele momento namorinho E aí a gente foi pra A gente combinou de ir pra uma festa Que no caso era o aniversário do Thiago Abravanel E eu tinha combinado de ir com esse menino Então eu tava tudo empolgado Vem encontrar com o menino Vai ser super gostoso Não sei o que Eis que Quando eu chego nessa festa O menino aparece com o Rafa E aí Eu assim Ah, tá Então Ele tava com o Rafa? Ele estava com o Rafa Ele tava ficando com dois ao mesmo tempo Tava ficando com dois ao mesmo tempo E na festa Ele chegou com o Rafa Traidor cupido ao mesmo tempo Traidor cupido ao mesmo tempo E aí Eu olhei pra aquele sinal E falei Nossa, então tá, né Só que eu olhei pro Rafa E disse Nossa, que cara gato Você falou Ai, que raiva desse rato Que raiva desse É, pois é E aí eu fiquei com os olhos no Rafa Meio que apaguei o menino Gente, que história boa E fiquei com os olhos no Rafa E aí Eu adicionei o Rafa no Orkut Na época, né Na época só tinha o Orkut Adicionei o Rafa no Orkut E o Rafa não deu a menor pra mim A menor bola pra mim Me esnobou Me esnobou completamente Como todo homem alto Me esnobou completamente E aí a gente teve esse momento Que a gente foi pra um Que eu fui pra um barzinho E eu encontrei Nesse barzinho X Na Praça Roosevelt Eu me encontrei com o Rafa O Rafa tava lá Sem marcar Sem a gente Sem marcar O Rafa tava lá E eu lembro que ele tava assim Ele tava brigando comigo Ele tava sentadinho assim Com a pancinha dele Assim bonitinha Com um cigarro na mão Ainda podia fumar Dentro dos ambientes Com a cerveja Assim Aí ele me viu Mauro Não sei o que A gente começou a conversar Aí ele me soltou Tati Uma piscadela Cafona Ah não Ele soltou uma piscadela Assim Aí você falou Cafona Aí eu falei assim Gente Apaixonei Me apaixonei Foi uma piscadela Que brega Que maravilhoso Que maravilhoso Vem aqui E já naquele momento A gente deu o primeiro beijo Que foi Por conta desse cupido Que na verdade Foi esse menino Em comum Um traidor cupido E desde lá Foram 16 anos 16 anos E vocês nunca Deram tempo Demos Demos alguns tempos Assim Curtos Mas a gente nunca Deixou de se ver A gente nunca Deixou de se falar Assim Foram Sei lá O máximo que a gente Ficou separado Acho que foram 3 meses Eu adoro Bom Eu também tô há um ano Namorando né Mas às vezes eu brigo Com meu namorado A gente fala Vamos ficar um tempo separado Tá muito difícil Esse negócio aqui No dia seguinte A gente já se encontra Já tá junto Foi isso que aconteceu Com a gente A gente se separava Mas ao mesmo tempo A gente queria se ver E a gente percebeu Que a gente era pra Pra gente ficar junto E Tati Vai ser muito difícil A gente se separar Vai ser muito difícil A gente tá muito bem Em todos os aspectos Da nossa vida Então Você faz mais o tipo Carente ciumento Ou independente Confio no meu taco Ah independente Confio no meu taco Que maravilha Sou zero ciumento Ah é? Zero Vocês já tiveram fase De abrir a relação? A gente tem Assunto polêmico Assunto polêmico A gente tem Eu vou até um certo ponto Nesse assunto A gente tem As nossas regrinhas Nosso jeito De se relacionar Com relação a esse assunto Muito bem É Mas é É tudo um resultado Daquilo que eu te falei Nós conversamos sobre tudo Tati Nada pode ser tabu pra gente A gente tem que realmente Falar tudo O que a gente gosta O que a gente não gosta Nossos desejos O que a gente Quer O que a gente não quer E total Respeitando isso Assim A gente conquistou isso E se você quer uma coisa Mas ele tá numa fase Mais carente Aí você Ah com certeza Você volta Volto, volto E vice-versa E vice-versa Estamos juntos Apesar de a gente Respeitar o individualismo De cada um Assim A individualidade De cada um Tem obviamente Esse bom senso De entender exatamente Que somos um casal E que a gente É E somos um casal É que tem a fase Que o outro tá mais Tem uma fase Que você tá meio Ai que vontade De ficar sozinho Mas o outro tá carentinho Não, aí a gente tem que fazer Tem que fazer O Rafa ele é um pouco Mais ciumento Mas Ele não está concordando Concordou Então ele é taurino Ele é aquariano Aliás os dois A Marina e o Rafa Fazem aniversário No mesmo dia E É Pergunta polêmica Vocês passam alguns momentos Assim que vocês ficam Muito amiguinho Aí vocês precisam De um negócio Pra voltar Aquele tesão inicial Eu vou ser muito sincero Tati Nunca perdi o tesão no Rafa Cara Eu morro de tesão no Rafa Demais Quando vai Vai Impressionante Não sei Eu acho que é recíproco Não tem esse problema Cara Não E assim A gente tem uma vida sexual Bem legal Assim Não é E sexo é uma coisa Muito importante na minha vida Muito importante Tem que ser uma coisa Muito bem resolvida É Preciso estar Me sentindo bem Nesse aspecto Porque senão Isso vai afetar Todo o entorno Sim E eu acho que nesse ponto Assim Foi um encontro de almas Foi um encontro sexual Muito Cara, isso é muito importante E eu acho legal E eu acho legal Tati É Falar sobre isso Porque É um assunto Tão importante Né E é tão tabu ainda Ao mesmo tempo Mas acho tão importante Falar Porque isso é tão importante Pra saúde Não feliz Não feliz com isso É Tati E tem que E tem que Tem que falar Sobre isso E tem tanta gente Que acha que isso Não vai encontrar Na pessoa que você ama Para ficar junto É Ou então Aquele negócio De associar Casamento E não sexo Casamento não tem sexo Eu não sei o que Para cada um É Eu acho que isso Contribui sim Tanto que às vezes Eu até Falo assim Ai Quero forçar Essa vontade Que eu tô Pra ficar ainda mais Pra ficar com mais vontade Mais tesão É Eu acho que isso ajuda O tesão tem que ser Trabalhado também Né Claro Não é uma coisa Claro A gente fala muito De fetiche Por exemplo E eu acho muito importante Falar de fetiche Também acho muito importante Acho fetiche o máximo Mas é isso Tem que falar o que quer Tem que falar o que quer ouvir Eu acho E não pode Assim Não pode né Não deveria pelo menos Ter medo de falar Do que eu gosto Claro Qual parte do meu corpo Que eu sinto tesão Aonde que é gostoso Aonde que eu Gente, vem corda Ele tá indo aqui Ele foi Ele foi É mas é porque Eu não tenho problema De falar sobre isso Eu acho que É claro que até Não expor Toda a nossa intimidade Mas É porque eu acho importante Falar Cara, você é a pessoa Que tá há 15 anos Na terapia É isso Eu tô há 20 A gente fala O que quer Fala É isso Não tem uma questão Vira Vira Um costume Sim Você costuma A colocar pra fora Um pensamento Um sentimento E organizar isso Acho que a coisa Mais legal da terapia É isso Eu consigo Organizar A turbulência Dos meus pensamentos E eu sou uma pessoa E eu sou uma pessoa Assim Acomodar A sua exuberância Eu falo isso Pro meu analista A análise Pra mim É um facilitador Pra eu poder Acomodar A minha exuberância Do que eu penso Do que eu sinto Do que eu quero É um turbilhão De coisas E às vezes É muito mais Eu comigo mesmo Do que o terapeuta Sou eu Colocando ordem Nos meus pensamentos E é um trabalho meu É porque ali Eu foco nisso Você faz com Psicanálise? É Freud? Psicanálise Freud total Menores a mim Ai, melhora Vamos combinar Essa amizade Pra sempre? Nossa Nunca mais Me chama pro Natal O Natal na minha casa É caído Eu quero esse Natal aí É Você Quando vê algum amigo Assim pegando geral Dá uma invejinha? Não Porque ele já falou Tem regrinhas Depende Depende do momento Depende do que ele tá fazendo Depende de como eu estou Com quem eu estou Se eu estou com o ralo Eu vejo umas amigas minhas No bambu Pegando geral Ai eu penso Ai, que inveja Eu falo Não, eu tenho dor crônica Cansaço Enxaqueca Não tô com inveja não Eu tô preferindo ir dormir E a gente não Eu não deixei você responder A pergunta de como Que é trabalhar com o Rafa Só falta essa Trabalhar com o Rafa É muito gostoso, Tati Porque o Rafa É um puta profissional Ele é super competente Assim Ele é muito inteligente Ele é muito esperto Ele sabe muito Do que ele tá falando Então ele Ele é meu gerente Eu sou o chefe dele E ele assim É meu braço direito lá Eu realmente confio muito nele Ele é muito bom No que ele faz Então é muito gostoso A gente tem uma Uma relação profissional E pessoal Muito bem Equilibrada Isso não significa Que não temos também DRs e discussões Claro que temos A DR vocês tem Por causa de trabalho? Tem duas coisas Ah, rola? Rola Ai, eu adoro ter DRs Ah, a gente não tem tanto Né, não tem toda hora Que a gente tem discernimento Eu adoro quando eu trabalho Eu adoro quando eu trabalho Com a pessoa E tem aquela E discute do trabalho Porque Aí a pessoa Ela tá na sua vida Por um sentido tão amplo Né, você tem Muita coisa a ver Muita Isso é muito gostoso É, a gente tem um clique Inclusive profissional, sabe É, então O clique profissional Pra mim É o clique do tesão É, eu também acho Eu também acho Porque os assuntos batem E aí rola, Tati Uma coisa que eu acho Que é muito importante É a admiração Sim E isso é muito importante Pra relação, sabe De olhar pro Rafa E nossa, Rafa Você sabe tanto E, né, até E isso é bom É bom É um sentimento bom Pra nossa Para de contratar amigo Para de contratar os namorados Eu falo Eu vou contratar quem? Porque o meu trabalho É misturado com a pessoa Que eu sou Então eu preciso trabalhar Com pessoas que são misturadas E que você conhece Que você confia Às vezes dá ruim Mas quando dá bom É bom demais É bom demais Então eu tenho sorte De ter o Rafa ali Junto comigo também Nesses momentos Sua vida é maravilhosa Tati É isso Eu tenho mesmo Assim, eu tenho mesmo Muita sorte Eu sei, assim Como eu tenho uma vida Muito privilegiada Muito abençoada E eu sou muito feliz por isso Você tem religião Não consigo deixar ele embora Acabou Fico aqui o dia inteiro Acabou, não tem mais pergunta Eu não sigo uma religião Eu tenho a minha Eu tenho religião Mauro Boa Eu acredito no que eu acredito Eu sigo o que eu acredito Eu faço uma misturinha Eu tenho Buda com Jesus Com Pai de Santo Com Orixá Acho que eu acabo tendo um pouco de tudo também Mas assim No final das contas Tati É Acho que sou eu comigo mesmo Totalmente Assim Eu tento realmente me desprender De qualquer coisa E eu acreditar naquilo que eu acredito E isso já É mais do que o suficiente Assim Não sigo nada A risca E eu acho bom Eu acho que o nosso inconsciente É um tipo de divindade Que a gente tem que estar o tempo inteiro É Honrando, sabe Dependendo também de quem pergunta Tati Essa pergunta é meio polêmica também Dependendo de quem pergunta Às vezes eu respondo Que não Que eu sou ateu Porque às vezes Vem alguém que fala assim Ah, porque Deus É aquele que Que te crucifica Que fala que é pecado Que você é gay E que você é gay Então você vai pro inferno Não sei o que Pra esse Deus Eu sou super ateu Sim Não sei que Deus é esse Não acredito nesse Deus Não nos interessa Por isso que assim Cada um entende Deus de um jeito Cada um tem a sua Entende religião de um jeito Eu entendo a minha do meu jeito É E é isso Vou fazer a minha pergunta E a minha pergunta é justamente A que ele falou Ah, e as pessoas perguntam isso E não tem nada a ver Não tem nada a ver mesmo A pergunta ruim Uma diquinha pra manter a coisa animada e quente Depois de 16 anos juntos É que não é que não tem nada a ver É que funciona pra gente É que eu não gosto de generalizar, sabe De falar assim Olha, é assim que funciona Essa é a fórmula Não existe isso Eu respondo então O que funciona pra mim e pro Rafa Eu acho uma palavra muito importante É criatividade A gente fala assim Tá, criatividade e diálogo Conversa O que que eu estou afim agora O que que eu tô com tesão agora O que que eu tô afim de fazer Vou conversar com o Rafa Vou compartilhar com o Rafa Vamos ver o que podemos fazer então Pra gente, né Dar vazão a esse desejo E a gente dá Bom Vamos para o quadro Periguete Que é o momento que a gente dá Uma dica cultural Exposição Televisão Cinema Livro Qualquer coisa Eu vou dar uma dica Eu vi que ganhou agora A Palma de Ouro em Cannes Uma diretora francesa Chamada Justine Trié Não sei falar isso em francês Justine Trié Talvez E... Bom, o filme dela que ganhou A Palma de Ouro Que é a Anatomia de uma Queda Ainda não vi Porque, enfim Não chegou aqui pra gente ver Mas eu lembrei Que eu vi um filme dela Que chama Cibel Que é o nome da personagem E é maravilhoso esse filme É uma mulher Que é uma escritora Mas ela também é psicanalista E aí ela tá na... Ela para de atender Os pacientes dela Porque ela quer se dedicar Ao livro Mas aí ela começa A atender uma menina Que tá com uma questão ali Com a maternidade dela E é lindo esse filme Mexeu muito comigo Porque eu sou uma escritora Que também estuda psicanálise Há seis anos Então essa é a minha diquinha Agora vamos à sua diquinha Opa Vai lá De filme Do que você quiser Série, filme Ou então alguma coisa sua Que vai lançar Legal Ó Primeiro falando uma dica Assim De um filme Que eu amo De paixão Que eu acho uma obra-prima Ele é um pouco depressivo Assim Tem uns temas mais Profundo Assim E um tanto quanto triste Mas eu também gosto disso Que é uma animação Chamada Mary and Max Não sei se você já viu Eu acho que eu não Qual que é É uma menininha Que se corresponde Por cartas Com o senhor É lindo Tati Aquilo é uma obra-prima É uma obra-prima É uma obra-prima Assim os diálogos Toda a profundidade Aquela solidão dele A solidão dos dois É lindo É lindo demais Tem no Netflix, né Onde que tem? Ai, não sei É Aí a pessoa da Hugo Mary and Max Gente, é uma animação É lindo É lindo Stop motion Muito lindo Muito lindo Mas repito É uma coisa É mais densa Não, mas queremos Mas é lindo É lindo demais Assim, eu achei surpreendente Esse é um dos meus top 3 Assim Ah, eu quero falar o top 2 também Vai pra todos Que é o Divertidamente Também da Disney Que também é um filme que Assim É um filme que muda a gente, né O Divertidamente Ele é um filme que eu penso nele todo dia Eu também Eu faço coisa pensando Quem que tá lá no meu cérebro agora Operando Exatamente Exatamente E tem o top 1 ou acabamos? Aí Top 1 Eu quero aproveitar o top 1 Na verdade Pra trazer o lado um pouco mais Vai ser o marketing Corporativo Vou fazer o marketing Porque Dia 1º de julho A gente estreia O circo Turma da Mônica Em homenagem aos 60 anos da Mônica Que é esse ano Que é esse ano A Mônica completa 60 anos Esse ano E eu tô dirigindo Produzindo esse espetáculo Que tá um negócio louco Assim, uma super produção Tati, tá maravilhoso Nossa, eu vou muito levar ritinho, hein Eu quero levar ritinho em tudo Tati, tudo Já tá Já é minha convidada de honra E a gente acabou de divulgar Inclusive Que uma das participações especiais Que a gente vai ter Vai ser da Thais Araújo Que demais Que ela vai ser a narradora Do espetáculo E a gente estreia Dia 1º de julho Fica aqui em São Paulo Durante um mês Depois vai pro Rio de Janeiro E é uma super produção, Tati É um circo Dentro do teatro Misturando turma da Mônica Com trupe Com música Música ao vivo Eu que dirijo e produzo Uma loucura Estou sem dormir Sem dormir há dias Mas vai valer muito a pena Tá ficando muito bonito E a Mônica merece, né Nossa, muito Seu pai, você Todos os espectadores merecem, Tati Acho que esse presente Pra comemorar os 60 anos da Mônica Já tá mais do que convidada A gente vai ficar aqui em São Paulo Durante o mês de julho As férias, né Os ingressos já estão à venda também Já estão à venda também Então Amor, acabou Ai, Tati Não, deixa eu reforçar Deixa eu te reforçar Deixa eu te reforçar De novo Me elogia Tá, vou te elogiar Não corta essa parte, diretora Deixa essa parte Eu tava muito empolgado Quando houve o convite, Tati Juro, às vezes eu acordava assim Fui convidado Peraí no podcast da Tati E meu dia melhorava Ficava muito melhor Você é incrível Eu te acho demais, Tati Demais Eu estar aqui A meia, gente A meia homenagem É A meia, meia A meia, meia LGBT A meia, meia, meia LGBT A meia o bate-papo, Tati Um prazer estar aqui Você é perfeito Você é maravilhoso Obrigado, Tati Amigos pra sempre, hein BFFs Bota o teu WhatsApp aqui Acabou Ele é perfeito Obrigada pro Rafa, Marina Beijo no Rafa Que acompanharam Minha caravana, Mauro Souto Caravana E obrigada você que assistiu Este programa lindíssimo Transcrição e Legendas Pedro Negri